Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Tum! Alguém aqui gosta de dançar? Eu! Bom, já que vocês gostam de dançar, dancem um pouquinho pra gente ver. É, dançar aqui, agora? Olha só! Tá com vergonha, é, Camila? Eu danço, professora. Eu não tô com vergonha. Isso que é dançar? Parecem duas minhocas com dor de barriga. Para de ser implicante, Daniel. Agora eu quero saber aqui quem é que gosta de praticar esporte. Ah, eu gosto de jogar queimado. Ah, eu gosto de jogar vôlei. Já eu gosto de jogar futebol. Você, Daniel, jogando futebol, você não sabe nem as regras. É claro que eu sei sim. Futebol se joga com os pés e ganha quem fizer mais cestas. Ai, Daniel, você é uma figura. Bom, alunos, eu tô falando sobre gostar de dançar e fazer esporte porque eu quero saber quem aqui faz alongamento antes de fazer exercícios. Ah, eu fiz alongamento ontem, professora. Sério? Que legal, Raíssa. Eu fiz um alongamento de cílios. Ficou uma maravilha. Dã, não é esse tipo de alongamento que ela tá falando, Raíssa. Claro que não. Ela tá falando sobre alongamento de unhas. Eu fiz as minhas ontem, professora. Não, 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 não. Não é nada disso. O alongamento que eu tô falando é um exercício que se faz pra aquecer, melhora a flexibilidade e protege contra lesões. Eu acho que eu nunca fiz alongamento, professora. Nem eu. Nem eu. O alongamento é muito importante. Amanhã na aula de educação física vocês vão ter aula de alongamento. Ah, eu quero jogar queimado. Eu quero jogar vôlei. Bom, eu jogo qualquer coisa. Sempre sou o último a ser escolhido mesmo. Essa aula de alongamento vai ser diferente e muito divertida. E como que alongamento pode ser divertido? Eu vou chamar o Rick, o aluno do terceiro ano, pra me ajudar. O, 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 o Rick? Ah, exatamente. Ai, o Rick é o aluno mais popular de toda a escola. Ai, só pode ser um sonho. Chega logo essa aula de educação física. Boa ideia, professora. Vai ser muito legal fazer aula de educação física com um aluno mais velho. Era só o que me faltava. Bom, até amanhã, pessoal. Tchau, professora. Ai, eu nem dormi essa noite pensando nessa aula de educação física. Ai, finalmente o Rick vai me notar. Vai sonhando. Ei, meninas. Ei, meninas. Não briguem pelo Rick. Eu tô disponível. Ai, Gabi. Você é o nosso melhor amigo. Ai, Gabriel. Você é o nosso best friend. Camila, é melhor você não fazer essa aula de educação física de hoje. Ué, por que, Daniel? Ah, porque a aula de alongamento pode ser muito perigoso. Perigoso? Mas é só alongamento, Daniel. Muito bem, alunos. Esse aqui é o Rick. O aluno do terceiro ano que vai me ajudar na aula de alongamento. Oi, Rick. Eu sou a Ana. Oi, Rick. Eu sou a Raíssa Profissa. Que perdeu e virou salsicha. Oi, gente. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com o convite da professora pra vir aqui ajudar vocês na aula de alongamento. Alongar é muito importante antes de qualquer exercício. Blá, 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 blá. E o que você sabe fazer de alongamento? Eu acho que eu entendo um pouquinho. Na verdade, eu faço ginástica desde que eu tenho cinco anos. Uau! Ele sabe fazer espacote! E o que você vai ensinar pra gente? Vamos lá? A gente vai começar alongando os braços. Vamos? Vamos. Bom, vamos lá. Agora a gente vai alongar um pouquinho as pernas. Começando pela perna direita. Agora vamos pra perna esquerda. Ai, o Rick tem muito equilíbrio. E aí, Daniel, tá conseguindo alongar? Mais ou menos. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Por enquanto, os alongamentos foram super leves. Agora a gente vai aumentar um pouquinho o nível. Aumentar o nível? É. Vamos lá? A gente vai começar torcendo pro lado direito. Agora o lado esquerdo. A gente vai deixar o tronco cair lá na frente. Tudo bem aí? Agora a gente vai alongar o carpalho. E aí? A gente vai ficar. Olha só, muito legal ver vocês se esforçando para aprender. Estou me sentindo bem melhor depois desse alongamento. Alunos, chegamos ao fim da aula de Educação Física. Estão liberados. Ei gente, se vocês precisarem de alguma coisa, é só passar lá na sala do terceiro ano. Tchau. Olha, eu preciso de ajuda na aula de Matemática. E eu preciso de ajuda na aula de Português. Volta aqui, Ana! E aí, Daniel, gostou da aula de alongamento? Ah, até que foi legal. Mas eu só não consigo entender uma coisa. O quê? Como que eu não consigo encostar as minhas mãos nos meus pés? Daniel, você precisa treinar alongamento com mais frequência. Tá duro igual um robô. Ai... Ai... Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver. Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer. Acontecer